O negócio aqui tá meio bagunçado Não sei se era de lá ou se era de cá Entendi bem Serra de Santos, né? Ahahahah Tá falando aqui que não pode ultrapassar Agora não sei se tá considerando que a faixa aqui é contínua Entendi bem Passar pra faixa de lá O neguinho vai socando aqui Ah, vi, credo Ninguém merece, né? Serrinha de Santos O jardinzinho do cara Onde que é aqui, velho Olha aqui Do lado da rodovia Pensa no ar puro Que esse povo respira Fazer um piquenique aqui No jardim dele aqui Olha essa ali As roupas no varalão Tá A câmera minha de vez em quando Ela tá desligando Não sei porquê Não é fácil pra morar num lugar desse Não é fácil pra morar num lugar desse Olha só Toma ali roupa também Secando com fumaça de caminhão Olha lá Dá pra ver a moeda deitada lá na cama Olha lá Cê tá doida Buraco feio da porra Olha lá Bens A placa é grandona ali, isso aqui tem que não pode trapassá-la, o maluco vai lá do outro lado de lá, ó. Oi, ó. Cara, essa cidade cresceu em um lugar muito errado, velho. Nessa senhora. Tinha muitos anos já que eu não passava por aqui. Ó, não sei, você acha que essa aqui que é a ponte nova? Tem que passar por ela mesmo? É aqui mesmo que caiu aí, ó. É, tudo nova, ó. Oi, doideira. É essa aqui mesmo. Tchau. 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 Se é desse lado, cara, tem morro pra caramba pra fazer ainda. Ó, ó, caralho, cê tá doido, chega a trancar assim, ó, debaixo da galeria, na curva ainda, né, 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 né. Três horas e vinte minutos já, tem que parar pra fazer quarenta e cinco minutos. Tchau. 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 Tchau.